Fala pela MMA, estamos aqui de volta no SuFight Combat, agora com o Marcelo Garcia. Cara, teu adversário trocou de última hora, não sei se teve alguma mudança no teu jogo, mas tu arriscou no chão, né meu? Tu veio preparado pra isso? Cara, eu vim preparado psicologicamente. Cara, sinceramente, peguei alguma coisinha de chão na sexta-feira, agora, ontem, entendeu? E muito tempo sem lutar. A gente sente muito gás quando volta a lutar. Então, foi bom pra choque de realidade. Meu adversário realmente no gás, com uma força descomunal, realmente ele é mais pesado também. Que nem eu baixei pra 8x4, mas tô com 86kg, tá entendendo? Minha categoria é 70kg, mas graças a Deus, de tudo que rolou ali, consegui ser vitorioso. Dei um knockdown, pegou umas mãos bonitas, foi uma luta que não foi feia, eu acredito, entendeu? Poderia ter sido aquelas horríveis, eu tô graças a Deus que foi um show. Então, cara, eu saio satisfeito. Sobre o que ele me perguntou, se eu tava preparado, não estava. Porque, na verdade, o MMA é uma caixa de surpresas, né? É muita coisa pra treinar, eu não consegui treinar o MMA em si. Eu treinei boxe, treinei Muay Thai e foi. O chão, pra mim, é aquela escapatória. Consigo pensar, fazer um enjame pra poder trabalhar no chão. Pra poder descansar, pra poder ganhar ponto. Que não adianta a gente lutar MMA, pensar que é só bater, ou só tá batendo ou resistir porrada. A gente tem que ser inteligente. Por isso que o MMA veio e revolucionou, né? Então, eu usei minha cabeça, porque eu gastava em falta, mas graças a Deus, fui abençoado. E é isso, né, cara? Eu acho que responde tua pergunta, né? E deu pra ver que a luta foi muito estudada. Começou assim, né, de cara que sabe muito ali, na técnica. E no chão, meu, porra, dominou. Sim, sim. Ficou por cima. Sim. E deu-lhe o ganho em pau, né, meu? Desculpa te entupir, mas meu trabalho, eu sempre gosto de trabalhar em cima. Gosto de trabalhar no ganho em pau, com tovelada, porrada ali, entendeu? Apesar de não estar no gás, mas com a minha pouco de experiência que eu tenho, e com a tranquilidade que eu estava, eu fui trabalhando o tempo ali. Então, graças a Deus, deu certinho. Consegui dominar, como você falou, consegui trabalhar certinho, e graças a Deus, vitorioso, né, novamente. É isso. Perfeito. Deixa um recado aqui pro público, Marcelo. Cara, apesar de tudo, das lutas que faltaram aqui nesse evento, eu gostaria que a população, as pessoas, pensassem em valorizar o MMA, o boxe, o Muay Thai. Porque não é só porra daria, é saúde, é dedicação, é empenho de atletas. Caras que muitas vezes, que nem eu, eu saí das drogas por causa da luta. Eu nunca falei, mas saí das drogas, isso me tirou disso. E graças a Deus, eu consigo desempenhar um trabalho bom. É o único lugar que eu sei, tipo assim, cara, tô em casa, é isso que eu vou fazer. Eu entro pra fazer o que eu tenho que fazer. Então, cara, além de porradaria, MMA, o boxe, qualquer arte marcial, é futuro pra muita gente. É a ambição de muito pobre, cara. Muitas pessoas que saem, muitos garotos que saem ali, meu, veem uma televisão, quer ser aquele cara lá em cima. Então, eu acho que a população tem que apoiar, carregar um pouco de mão o futebol, tá? Porque eu acho que tem que valorizar muitas mais coisas, o empenho das pessoas. Isso tem que mudar muita coisa em todo mundo. na população em geral, nas crianças, em todo mundo. E realmente ia fazer o nosso Estado ainda render mais grana, né? Digamos assim, seria um investimento da população e ia ter retorno pra própria população. Então, eu acho que é esse pedido que eu faço à população, né? As pessoas. Desculpa enrolar, meio que enrolar, que eu tô meio cansado. Capaz, bro. Capaz. Falou coisas necessárias. Eu só larguei uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam pensar. E eu assino embaixo de tudo que o Marcelo Garcia falou. Parabéns pela vitória, velho. Obrigado, aí. Até a próxima. Até a próxima. E tu segue aqui que ainda tem Soul Fight Combat. Hey!